Rondônia é uma mistura de povos. Eu nasci em São Paulo, na capital, moro em Porto Velho desde 2002. Vim pra cá transferida, né? Desde 2002. Sou de Bajara, Ceará e moro aqui há quatro anos, em Porto Velho, Rondônia. E esse é só um pedacinho do Brasil. Um país imenso de tamanho. E recheado de diferenças nas roupas, danças, comidas, crenças. Um país de diversidade cultural. Na culinária, cada cantinho do país tem um tempero próprio. O churrasco do sul, a feijoada do sudeste, o pequi do centro-oeste, o cucupi do norte e a pimenta do nordeste. Os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus. De quem herdamos a língua portuguesa, lendas folclóricas e os deliciosos pratos à base de bacalhau. A população indígena, conhecida pelos costumes que se mantém ao passar das gerações. O respeito com os mais velhos, os rituais e cerimônias com muita dança e comida, a caça e a pesca. E os escravos africanos, que nos deixaram influências na alimentação, vatapá, pamonha e nos temperos, leite de coco e azeite de dendê. Nas crenças religiosas, ritmos musicais, a dança e a capoeira. E não é só o Brasil que é rico em manifestações culturais. Os costumes, sotaques e manias são diversos no mundo inteiro. O Brasil é o país do futebol, do carnaval. A China tem culinária mais rica do mundo. Inclui insetos, ratos selvagens e até cachorro no cardápio. Na Índia, a vaca é considerada um animal sagrado. Por isso, a população não come carne bovina. As mulheres adeptas ao islamismo não podem deixar nenhuma parte do corpo à mostra. Usam burcas que escondem até o rosto. No campo individual ou social, as manifestações culturais surgem e se mantêm pela identificação de valores ou pela tradição dos hábitos culturais.